Vamos lá, olhar, matar saudade, olha o que tem aqui no telhado, galerinha, olha isso aqui, um monte, um monte de filhotes de aranha vão nascer, olha os ovos, uau, aranha não tô achando não, você tá achando aranha, Fábio? Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou, pois é, não sei onde ela foi, eu só tô vendo os ovos, ovos de futuras muitas aranhinhas, ou será que elas estão se mexendo e eu não tô percebendo, ah, por que que eu não trouxe meu pau de selfie? Ia enxergar melhor, é, olha lá, muito legal, né, esse aqui é um tipo de ninho de aranha, mas, dependendo do tipo da aranha, ela bota os ovos diferente, olha esse aqui, olha como ela fez, olha lá, aqui tá envolto de uma forma diferente, eu acho que é de aranha também, só que ela colocou diferente, ou será que é uma, um casulo de borboleta, tá meio estranho, né? Agora, aqui, galerinha, os ovinhos, é outro tipo de aranha, tá vendo que é menorzinho, ó, aí, menor, forma de bolinhas, pequenininhas, mas nenhuma eu consigo achar aranha, mas que tem ninho pra caramba, isso tem, né, olha lá, muitos ovinhos, deixa eu ver, isso aqui é uma aranha, gente, aqui, é uma aranha, isso aqui, ou é outro ovo? Não, acho que é algum bicho que se prendeu na teia, pois bem, ah, janinho de aranha, gente, um monte, um monte, um monte, então tá, beijão, tchau!